Você já percebeu o quanto o ser humano é estranho? Pare para pensar. O ser humano briga com os vivos e leva flores para os mortos. Lançam os vivos na sarjeta e pedem um bom lugar para os mortos. Se afasta das pessoas quando estas estão vivas e quando estas mesmas morrem se agarram desesperados nas lembranças dos momentos que passaram ao lado delas. Pois é, o ser humano é estranho. O ser humano fica anos sem conversar com um vivo e se desculpa e faz até homenagem quando este morre. Não tem tempo para visitar quando a pessoa está viva, mas tem tempo até o dia todo para ir e ficar no funeral desta pessoa. Critica, fala mal, ofende quando a pessoa está viva mas o santifica quando ela morre. Não liga, não abraça, não se importa com os vivos mas se autoflagela quando estes morrem. Aos olhos cegos do homem, o valor do ser humano está na sua morte e não na sua vida. E sabe qual é a explicação para tudo isso? Os mortos recebem mais atenção, mais carinho passam a ser notados, recebem mais flores porque o remorso é e sempre foi mais forte do que a gratidão. E é bom repensarmos isto enquanto estamos vivos Como eu sempre digo, a vida é um sopro Hoje estamos vivos, amanhã podemos não estar mais Então valorize quem você ama Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje Ame, perdoe, seja feliz ao lado da sua família, dos seus amigos Pare de criar confusão por coisas tão pequenas Se lembre que a vida é um sopro Antes de homenagear quem já morreu Aprenda a valorizar quem ainda está vivo Porque depois que a pessoa vai embora Até os seus defeitos vira saudades E lembre-se, o maior presente que você pode dar a alguém É o seu tempo, a sua atenção, o seu amor, o seu carinho, o seu interesse Faça isso antes que seja Tchau